E sobre esse crédito às empresas que o presidente do Banco Central se referiu, saiu hoje no Diário Oficial da União uma medida provisória que amplia o acesso desse recurso a mais categorias de empresas. Selma Dias, direto do Palácio do Planalto, explica pra gente. Selma, bom dia. Oi Renata, bom dia pra você e pra todos. Olha, essa medida provisória deverá acrescentar pelo menos 20 bilhões de reais ao Fundo Garantidor para Investimentos, que é o FGI, e hoje é administrado pelo BNDES. Até o fim do ano esse dinheiro deve ser direcionado então para empresas que faturaram em 2019 até 300 milhões de reais. Isso vai ser feito por meio da liberação de empréstimos via instituições bancárias. A gente lembra que em abril o governo já tinha liberado outros 40 bilhões de reais para que empresários com faturamento entre 360 mil e 10 milhões de reais por ano pudessem bancar aí os salários dos trabalhadores e preservar os empregos nesse período de pandemia. Então agora com essa MP o governo amplia ainda mais o acesso a esse crédito que será ofertado então para empresas com faturamento entre 360 mil e 300 milhões de reais por ano. O Ministério da Economia ainda deve divulgar ali as regras para que as instituições financeiras participem desse programa emergencial de acesso a crédito, mas o importante é que essa medida provisória tem validade imediata, embora o Congresso tenha ainda 120 dias para votá-la e fazer aí alguma alteração. É isso, Renata, volto com você. Tá certo, Selma. Obrigada pelas suas informações. Só isso.